Ai, que satisfação, pelo amor de Deus. É ter uma casa? Olha as coisas que as pessoas comemoram no Minecraft. Mas é, serem bem-vindos a mais um dia de Minecraft Survivor. Agora temos onde morar e podemos finalmente começar a trabalhar na vila. Por sinal, agora os dinos já tem uma casa e o Apu tem uma casa também. Significa que só falta vocês cobrar o mente pra fazer uma casa, ele não tem ainda. Mas, contudo, todavia, com o fato de a gente ter uma casa agora, libera muitas outras possibilidades aqui em Minecraft Survivor. Como, por exemplo, eu arrumar essa parte aqui que tá me dando agonia. Assim, ó. Ah, por sinal, o Apu me deu esse item aqui ontem. É o projétil de vento. Ele é um item novo que eu acho que dropa do Breeze, eu não fui lá ainda ver como que funciona. Mas, ó que legal. Com ele eu posso fazer assim, olha. E eu sou jogado pra cima. Ou, se eu for um pouquinho mais treinado, eu faço assim, olha. Ih, errei. Calma aí, de novo. Calma aí que eu errei de novo. Eu vou mostrar, calma aí. Deixa eu arrombar um pouco aqui. Coloco a minha câmera aqui, olha. Eu pego o projeto de vento e eu corro. E eu faço assim, ó. Nossa! De novo. Viu? Daí eu posso usar ele também pra não tomar dano de queda, mas tem que acertar. Mas, ó, se eu fizer assim, ó. Ó, eu consigo ir muito alto. Ó! E não toma dano de queda. Ah, e por sinal, eu tô ligado que esse item faz redstone também. Por exemplo. Olha lá. Deixa eu atualizar aqui, né? Nosso contador de dias. Hoje é dia 4. E antes de começar as contas que eu quero fazer hoje, eu queria aproveitar também pra dar um grauzinho aqui na nossa casa. Aqui falta um andesito. Pega aqui, um andesito. Pronto. E olha como já vai melhorando com esses poucos detalhes. Deixa eu plantar um desse aqui também, ó. E também aproveitar pra pegar todos os meus itens. Eita, lotou o inventário. E vamos levar tudo pra casa nova. Eu mexia com umas poucas coisas delas do último vídeo pra cá. Então, tipo, um pouquinho de nada já mudou. Agora tem um pouquinho mais de fornalha. Tem um pouquinho mais de carpete. Mas ainda tem muita coisa pra fazer. Querendo ou não? Querendo, pelo amor de Deus, né? Tem que organizar os baús. E aos poucos, decorando o que falta. Porque, por exemplo, o quarto tá vazio. Mas essa matéria é pra pra depois. O Adão não consegue passar aqui. Por causa do carpete, ele não entende. Deixa eu colocar aqui a parte dele. Por sinal, hoje nós temos um grande objetivo aqui na ilha. Como vocês sabem, no primeiro dia eu sorti o desafio pra todo mundo. Incluindo pra mim, que foi a farm de XP. Que eu já fiz. Vou colocar aqui, por sinal. E tem vários outros. Como fornalha industrial, iluminar a vila toda. Fazer mais aldeões, árvores e uma plantação pra todos. O problema é que fazer qualquer um desses objetivos tá sendo muito complicado. Como você pode ver por esse buraco aqui. Uh, esse item vai ser útil agora. Se liga. Aqui, ó. Subir no telhado. Porque toda vez que fica de noite aqui na nossa vila. Além de, obviamente, ficar escuro. Isso aqui vira uma baita de uma farm de Creepers. No caso, tem um mini zumbi ali. Aranha ali. E aos poucos, vai nascendo mais. Eu já cheguei a contar uma vez que tinha 12 Creepers na ilha. O que, obviamente, atrapalha e muito o desenvolvimento de tudo. Desde as casas aos aldeões. Até as nossas próprias bases. Porque quando a gente tá construindo, os Creepers estão explodindo. Então, hoje, o meu objetivo aqui na vila. É simplesmente criar o modo pacífico do Minecraft. E existe duas formas de fazer isso. Aqui, ó, a galinha que tinha visto. Ih, não tem ovo aqui? Eu ia fazer nascer mais galinha. Deixa eu ver se o Gino tem. Mas existe duas formas de criar o pacífico do Minecraft. Uma é com uma máquina de redstone. E só tinha um, vamos ver. Não. E a segunda maneira, que é a mais óbvia de todas. Com iluminação. E nas últimas atualizações, o Minecraft vem trabalhando para deixar isso cada vez mais fácil. Então, a gente não precisa espalhar tocha de uma maneira ridícula aqui. Mas nós podemos fazer as estradas de uma iluminação bonita. Como, por exemplo, ó, deixa eu numa caverna. Olha, estou numa mina abandonada. Vou colocar uma tocha e antigamente, até aqui mais ou menos, não ia nascer nenhum monstro. Hoje em dia, o Minecraft tem uma configuração diferente. Que, por exemplo, graças àquela tocha não vai nascer nenhum mob. Daquela tocha até aqui. A partir desse bloco aqui nasce algo. São praticamente 14 blocos. O que vamos combinar aqui é bastante coisa. O que pra nós é ótimo. Porque, por exemplo, eu posso fazer caminhos interligando toda a vila. Vamos, por exemplo, interligar minha casa. Agora, na minha casa, nós temos um caminho pra cá que interliga aqui. E outro que vai lá pros fundos. Aí a gente pega algumas cerquinhas de bétula, por exemplo, de vez em quando. E podemos colocar uma tocha, uma lanterna ou qualquer outra coisa pra iluminar. E uma dessas tochas ilumina uma área gigantesca. Aí também a gente aproveita pra limpar esses buracos de creeper aqui, né? Que, pelo amor de Deus. Mas não para por aí as coisas que eu quero fazer hoje. Eu quero fazer mais do que isso. Ó, mas se vocês olharem. Só que esse pouquinho de tocha que eu coloquei aqui, ó. Em alguns locais variados. Grande parte daqui já não nasce nada. Vamos aproveitar e dar matematizada aqui tudo na vila. Pra deixar tudo com uma carinha aldeão. Olha, eu fui procurar uma textura de Minecraft pra colocar aqui no meu jogo. E eu mudei de ideia. Eu quero fazer mais coisas. Nós vamos fazer os caminhos, a iluminação e eu vou implantar algumas árvores. De quebra. Eu tava procurando uma textura e não achei. Mas creeper e creeper. Eu achei um mod. E esse mod funciona assim. Quando eu aperto a tecla dele, aparece quadrados. E o quadrado funciona de uma forma muito simples. Onde tá verde, tá tranquilo. Onde tá laranja, não está tranquilo. Pra ficar mais fácil de entender, é assim, olha. Se eu tirar essa tocha aqui, é essa área que agora pode nascer mobs. E com isso eu descobri que a tocha daqui era totalmente inútil. Então a gente pode passar aqui, ó. Analisando a minha casa. Ver se algum lugar dela nasce mobs. Meio que óbvio que não. Aí, por exemplo. Aqui que tá marcando que nasce. Eu faço um lampião bonitinho. E vamos colocar aqui, ó. Bem camuflado e bonitinho. E pronto. Não vai nascer uma boa área. Aí, por exemplo. Aqui eu não preciso. Porque, ó. Vocês tão vendo que aqui tudo nasce mob, né? Prontinho. Aí, esses lugares mais pequenos a gente vê depois. Porque é real que meu plano ainda não é iluminar as coisas. Primeiro, eu quero arrumar todas as ruas. Primeira parte do plano é literalmente isso daqui. Fazer caminhos. Ó, vai arrumando as partes que tá muito barranco. Onde não precisa ter caminho. A gente vai tirando também. Vamos deixar essa vila aqui, ó. Pânico. Sei lá porque tem uma mini pracinha em volta do pote. Depois eu coloco uns bancos aqui também. Esse portinho aqui eu vou tirar. Então, vamos finalizar a rua aqui. Ó, finalzinho de rua. Se eu quiser, dá pra pegar essa praça e puxar uma rua pra lá. Mas acho que não precisa. Então, ó. Temos a primeira rua já. Vamos ver se atualizou no mapa. Ah, atualizou sim. Olha ali, ó. Mas essas foram só duas de várias ruas que eu vou arrumar. Mas aconteceu o que eu achava que não era possível. A minha pata pra quebrar. Eu tenho diamante? Pera, eu acho que eu deixei um diamante na farm de XP. Mas, por sinal, como vocês podem ver, os caminhos tão ficando melhores. Tá tudo retinho ainda. Eu parei de colocar terra grossa porque é a cabossa que eu tinha, ó. Mas tô arrumando praticamente tudo já. Aqui ainda não mexi, mas tá virando algo agora. Agora os caminhos realmente são caminhos. Ó, por exemplo, aqui é uma descidinha também que funciona. E por aí vai. Tem bastante coisa pra mexer ainda. Mas primeiro eu preciso arrumar minha paca, é o que eu tô mais usando. Nossa, e eu vou falar uma coisa pra vocês que eu tô sentindo. É que no começo eu tava até com um pouco de preguiça de fazer esse caminho. Porque parece ser uma coisa demorada de fazer. Mas a real é que tá sendo muito legal. Eu tô gostando demais. Eu sinto que a cada dia que passa, a cada episódio, a cada coisa que a gente faz, a gente vai criando mais carinho pelo mapa. E o mapa vai ficando mais com a nossa cara. Então, não sei. Como eu posso explicar pra vocês? Eu tô com um sentimento que eu não tinha há muito tempo jogando. Eu tô com muita vontade de fazer as coisas. Tô com muito carinho fazendo as coisas. E eu tô me divertindo muito. Seja quando eu tô sozinho ou quando eu tô com o pessoal, tá sendo muito legal. Olha o Frederico cresceu. Boa, sabia que tinha de mantequinha. Eu vou levar dois só. Agora vamos voltar pra casa. Tá, eu tenho uma bigorna bem aqui em cima. Vamos ver. E foi. Pô, com certeza vai dar pra todo projeto essa quantia que a gente tem agora. Por sinal, de tempo em tempo, eu tô aproveitando pra ir bem aqui nesse cercadinho dos dinos, que tem uma galinha, e pegar os ovos que tá dropando. Agora só tem um. Por causa que o meu plano é o seguinte. Nossa, que azar. Mas eu queria fazer mais galinhas. Por causa que a nossa vila tem alguns cavalos. Tem um cavalo ali ou tem mais? Eu acho que tem dois cavalos, tem algumas vacas e tem uma galinha. Se eu conseguir fazer ter mais galinhas e depois ovelha, aqui vai virar num local com vários animais. O que seria ótimo. Enfim, deixa eu continuar o meu trabalho aqui. Olha só, terminei de organizar todas as suas. Algumas já estão modificadas como essa e aquela. Mas a princípio, se vocês olharem agora, todas as suas vão pra algum lugar e fazem sentido. Arrumei as montanhas que estavam estranhas. Ainda tem que mexer um pouquinho pra ficar mais natural. Mas agora não tem barranco e a casa do Gino tem uma estrada. E também arrumei o templo dos desafios. Antes aqui tudo era um buraco, mas eu tampei. Agora o próximo passo é remover um pouco desse excesso de poste juntos. E remover aquele poste no meio da estrada. E eu tava pensando em plantar árvore por toda a vila e depois iluminar. Eu acho que vai ser mais legal. É, vou fazer isso. O problema é que toda vez que eu quebro uma árvore, eu acabo replantando ela. O que significa que eu não tenho literalmente nenhuma muda de carvalho. O que significa que eu aproveito pra pegar mais madeira que eu vou precisar pra fazer. Cercas e tochas. Posso pegar madeira pra arrumar as plantações. Aí com isso nós vamos ter madeira pra plantação. Pra cerca, pra tocha. Vamos ter sapling. E se precisar pra alguma coisa minha também, vamos ter um pouco mais de madeira também. Então de todas as maneiras a gente sai ganhando. E é bom que eu pego umas flores no caminho pra colocar por aqui também. Vamos ouvir? Ah é, foi. E eu tive essa ideia quando eu vi aqui. Olha que bonito que essa área aqui tá cheia das árvores. Podia tá um pouquinho melhor organizada as árvores, mas já é algo. Ah, por sinal eu vi uma galinha aqui, ó. Vamos atrair ela lá pra outra galinha. Já que toda vez que dropou um ovo nesse tempo todo, não nasceu uma galinha sequer. O azar, hein? Mas com essa galinha que tem aqui, aquela lá a gente vai conseguir reproduzir. Aí, venha, 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 venha. Vamos pra cá. Boa. Toma, toma. E finalmente, três galinhas. Aos poucos vão surgindo mais. Ah, por sinal, olha como que mudou aqui. Acho que se eu descer aqui vocês conseguem ver melhor. Lembra agora o barranco que a gente tinha aqui junto? Agora é só uma entradinha mais simples. Deixei umas batatas esquentando também. E agora, a mimir. Como vocês podem ver, com esse machado que o Dino deu pra gente de presente no outro dia, ajudou demais. Tanto que temos mais de um pack de muda de carvalho. E bastante madeira também. Eu tava pensando em plantar a maioria das árvores da seguinte forma, ó. Coloca a muda. Eu acho que é essa estrutura aqui que tem que fazer pra ela crescer do tamanho que eu quero. Vamos testar. É. Pô, eu acho que as árvores grandes são bem mais legais do que aquela árvore simplinha. Então, meu plano é tentar fazer várias dessas. É, o problema é que gasta muita farinha de osso, como vocês estão vendo. Mas ela tem algumas variações, como por exemplo, essa pequenininha muito mais bonita que a normal e essa grandona. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou deixar a estrutura da árvore pronta, como vocês estão vendo aqui. Porém, em vez de ficar usando farinha de osso que eu não tenho, meu plano é deixar crescer naturalmente. E, obviamente, eu vou espalhar numa quantidade ok, porque eu também não quero que vire uma poluição, né? E de quebra a gente pegou muita madeira. Então, a gente vem aqui, ó, onde tem uma plantação que tá faltando os blocos. E a gente pode ir repor. Talvez eu faça uma plantação mais bonita no futuro. Mas, por enquanto, isso aqui vai ser o suficiente. Quero fazer questão de não colocar nenhuma árvore bem aqui, olha, pra não tampar o brise. Vou colocar uma aqui, ó, então. E agora é isso. É espalhar a árvore por mais cantos e esperar que elas cresçam. Ó, terminei de plantar as árvores, como vocês podem ver nas marcações, onde eu coloquei várias árvores. Aquela ali cresceu já, mas, assim, tem muita árvore pra crescer. Agora, o negócio é meio que ficar parado e esperar. Não tem muito segredo, não. Aí, a gente parte pro próximo passo. E, olha, tá começando a criar forma a vila, ó. Agora tem ruas, vai ter árvores. Tô começando a gostar dessa vila aqui. Olha, passou um tempinho e tá legal aqui, hein. Cresceu todas as árvores. Eu já tirei algumas que estavam um pouquinho porcaria, eu dei uma tirada em algumas. Não! Paia! Ah, cara, tem que subir tudo isso aqui, gente. Pronto. Eu tentei não colocar muita árvore onde não precisa pra não tampar muito a vista. Eu acho que se a gente lotasse de árvore, a gente só ia perder a vista de toda a nossa ilha e ia ficar uma porcaria. Então, como vocês podem ver, eu coloquei meio que nas calçadas, aonde tinha um espaço livre, aonde não ia atrapalhar muito. Tem uma árvore ou outra que tá, tipo, tampando em construção. Por exemplo, essa aqui tampa um pouquinho. Mas tá legal ela. Aqui, ó, fiz questão de quebrar a árvore, teve uma árvore pequena. Aqui também, ó, pra não tampar o brise, por exemplo, ó. Não tampa. A ideia é realmente fazer algo harmônico aqui na vila. Afinal, que era uma coisa legal, já que eu moro aqui. Porém, eu tenho certeza que muitas dessas árvores vão embora em algum momento. Porque quando a gente começar a colocar mais construção e decoração aqui, a gente vai ter que arrumar mais espaço. Até porque eu quero fazer uma ferrovia aqui, se tudo der certo. Ou ali embaixo, ou exatamente aqui. E é outra coisa que vai demandar espaço. Porém, por agora, como vocês podem ver, as estradas estão feitas. Então, o próximo passo é eu pegar um pouquinho de cascalho, pra misturar com terra, que eu tenho que pegar terra também, pra fazer um pouquinho mais de terra grossa, ou terra infértil, que é essa daqui. Pra colocar dos ladinhos pra fazer alguma decoração. Vou também fazer meio pack de carvão aqui, pra gente fazer bastante tocha. Então, por sinal, mais ovo de galinha. Boa! Hehehe, passeu duas. Também fiz bastante cerca pra colocar aqui nos cantinhos. Enquanto a gente faz carvão, eu vou sair pra minerar. Pois, eu preciso de ferro. Na real, o motivo é bem simples. Quero fazer lanterna. Aliás, dia 4.8. Tamo quase terminando tudo. Nossa. Nossa, de comparar a diferença de antes pra depois, tá doido, né? Olha. Enfim, vamos minerar. Caraca! Era uma caverna tão gigante. O bom dessas mineradas é que a gente pode fazer mais ou menos assim, ó. Nem ferrando. Deixa eu ver, deixa eu ver. Etiqueta. Uh, armadura de amante pra cavalo. Pra deixar aqui. Bom, essa caverna aqui é gigante. O que significa que, se tudo der certo, aqui também vai ter bastante ferro além do carvão. Ó, aqui tem. E além dos ferros, vamos aproveitar também pra pegar os cascalhos. E depois a gente vai bem ali, ó. Tá vendo aquela pontinha? É uma pirâmide. A gente deixou ela no último vídeo, mas eu esqueci de explorar. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Porque a gente já tá longe, então vamos aproveitar a viagem. Por sinal, ninguém passou por aqui. Porque, ó, tem pederneira que dropou na última vez que eu vim pra cá e joguei no chão. Isso é um jeito de saber se alguém veio em algum local do mapa. Você dropa um item em um local longe. E se você voltar depois e o item estiver lá, porque não carregou o local pra poder sumir o item. Prontinho. Peguei dois packs. Agora vamos no tempo. Ou é pirâmide? Eu acho que é pirâmide do deserto. Eu espero que ninguém tenha vindo aqui antes. Vamos ver. Pô! Uh, tem aquela aranha de cavar, né? Prontinho. Tamo aqui. Nada. 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 Pô, vou falar pra vocês que a melhor parte daqui é TNT. Hihihihi! Bom, já que não tem nada aqui, vamos passar na farmície XP pra arrumar minha pá mais uma vez. E vamos pra casa. Pronto. Peguei os dois diamantes que tinha aqui, Frederico. E agora é GG. Fazita arrumada. O carvão ainda não esquentou muito, porque não tinha ninguém aqui. Mas 15 tá bom. Vamos fazer umas tochitas. Alguns lampiões. E agora eu vou fazer o seguinte. Apertei a teclita pra ver onde tá nascendo o mobs ou onde não está. E agora eu vou andando por toda a vila pra descobrir se tem algum local que tá nascendo ou não. Aí se tiver e não ficar paia, bota uma tocha e eu coloco. Se não a gente vem aqui, ó. Coloca um lampião em algum quentinho ou outro. É, só que eu esqueci de pegar a cerca. E também tem que fazer um pouquinho de terra grossa. Vou ter que pegar terra também. Pronto. Eu achei que eu ia ter que sair e pegar terra, mas a gente tinha. Não muita, mas tinha. Nossa, eu tinha muita sim, caraca. Pronto. Agora temos tudo. Em alguns locais, como essa árvore, a gente pode colocar o lampião solto aqui. Que faz até parte da decoração, sabe? Mas tem outros locais que a gente simplesmente vai ter que ou espalhar uma tocha ou... Peraí que eu tive uma ideia. Nossa, eu tive uma ideia boa. Quer dizer, eu não sei se é boa ainda. Glow Licken. Eu só não sei o quanto ele ilumina. Vamos testar. Pô, não é tão mal. Não é lá essas coisas, mas com certeza é bem melhor do que nada. Porém, eu tenho pouquíssimo e já acabou. Mas em alguns locais é só espalhar algumas cerquinhas, assim, uma decoração bem bobinha, bem básica, que já dá pra esconder alguma tocha em algum canto. E além da iluminação, a gente vai vendo alguns locais pra gente espalhar uns bloquinhos diferentes, como por exemplo, aqui, aqui assim, olha. Pra ir colocando um pouquinho mais de textura nesse caminho. Ó, coisinha boba, assim, ó. Um detalhe pequenininho que já vai mudando. Ó, escolhe uns lugarzinhos aqui, ó. Tipo, por exemplo, aqui, ó. Também dá pra fazer uns banquinhos. Ah, pelo amor de Deus, cara. Tá, aqui eu não vou mexer nada, porque aqui eu quero reformar depois. Mas ó, como já tá dando uma diferença de novo. É cada detalhezinho que muda tudo. E a prova vai ser agora, que eu vou fazer toda a vila assim. E vou iluminar lá toda. Oi, estranho. O que é que você tá aí falando sozinho, cara? Você tá triste? Pelo amor de Deus, eu tô gravando o vídeo, né? Se eu ficar quieto o vídeo todo, não tem vídeo. Será que não tem? Eu acho que dá pra fazer aqui, ó. Um minutinho de mundo. Ah, ASMR, vai. Ah, cansei. Pelo amor de Deus, cara. Cansei. Ó, mas o que você tá fazendo aqui, cara? Eu percebi que deu uma arborizada aqui na ilha. Deu uma mudada, assim, do nada, né? Então, eu tô tentando dar uma trabalhada na vila, como eu tinha falado pra você antes, né? Aí eu fiz todas as suas ficarem certas e levarem pra algum local. É, espalhei algumas árvores também, porque tava muito vazio, né? Parecia uma ilha, tipo, sem nada, né? Aham. É, eu senti que ela deu uma preenchida boa agora. Meio que pra todo lugar que a gente olha, tem, tipo, bastante coisa, né? Por mais que seja só árvore, já tá preenchido. E se você olhar, eu tô tentando colocar as árvores de um jeito que ela não tampa as coisas. Por exemplo, se você olhar pra trás, as árvores não tampam a construção do apu. Aham, é verdade. Inclusive, ele fez o bichão voando, ó. Depois, né? Fez o briso ali. Ó, daí outra coisa que eu tô fazendo, eu tô fazendo só agora, né? Eu tô colocando um pouquinho dessas terra, terra infértil aqui, olha. Pra dar um grauzinho na estrada e tô espalhando um pouquinho de iluminação. Pra não nascer mob em nenhum canto, ficar pacífico. Pô, eu acho vibes, hein? Porque, pô, te falar que antes aconteceu comigo, eu tava lá de boa, do nada, pum! Você não tem ideia o tanto de buraco de Creeper que eu tive que arrumar aqui no caminho. Por exemplo, ó, vem pra casa, você vai lembrar isso aqui, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus do céu. Ó, lembra que ali é a sua casa e aqui é o templo dos desafios. Lembra que tinha um mega buraco aqui? Ó como mudou. Eita! Lembra, só que aqui era aberto. Calma aí, você fez oco? Ô, Zé! Ô, Zé! Não, não, perdeu a mão, perdeu a mão, cara. Não dá pra ver, pô. Não, não dá pra ver. Tá pronto. Foi desnecessário. Não vi que nem pra ela saber essa parte. Pô, minha defesa não tinha o porquê eu gastar toda a minha terra tampando ali. Essa é minha defesa. Não, não, eu entendo, eu entendo. Pô, eu percebi que você fez a sua casinha por aqui também, né? Sim, sim, sim. Eu fiz minha casa já tem um tempinho. É que você tá ficando aqui mais ou menos, não é toda hora, né? Você tá em outro projeto. É, eu tô com um projeto, inclusive, que dá pra ver aqui na ilha principal. Dá pra ver aquele moinhozão lá afastado? Uh, é teu? Aham. Lá que tá sendo o meu projeto. Aí eu tô com um pouco por aqui. Quando você gostar de mais, vai dar pra ver tudo daqui, né? Por sinal, eu tava vindo aqui na sua casa, Dino, pra fazer uma coisa toda hora. Se liga. Eu vi que você e a Dina fizeram alguns cercados com os animais, né? Aí eu tava fazendo o quê? Eu tava vindo aqui no cercado da galinha. É que agora não tem a semente. Eu tava tentando reproduzir, que só tinha uma. Agora tem três, pra ter um montão de animal em todo o local também. Ah, eu acho bom, porque também dá uma preenchida. Não deixa só a gente andando por aqui ou só os aldeões, né? Tem que ter uns bichinhos. Aham, aham. Bom, ó, Dino, eu vou continuar agora, que tá pena de noite, como você viu, eu ainda não iluminei tudo, eu tô tendo que trabalhar. Mas eu vim pra uma coisa contigo. Depois, não agora, eu queria fazer um sistema de trilho pra interligar, tipo, a farm de SP, quem sabe o seu projeto, o que tu acha? Ah, eu acho. Uma boa. Imagina, tem um metrozinho que vai pra todos os projetos. Pô, maneiro, né? Regi, ó, Chingle, que cor que eu tô pensando? Ô, cê tá pensando na cor... Poxa, a pessoa só pensa em roxo. Errou, errou. Paia, paia. Ah, é isso que cair, velho. Cê tá mentindo, cê tá trocando agora, cê tava trocando agora. Não, tá, não. Tava na roxa, tava na roxa. Agora sim, mais um dia se iniciando aqui em Minecraft Survivor. E, oficialmente, nenhum local daqui nasce mob. Não é não, galinha? Ah, e tem galinha agora por aqui. Se eu ativar a textura que mostra onde faltou uma iluminação, se liga. Tudo está verde Significa que em nenhum lugar aqui Nasce mob Eu fiz uma mistura de lanterna E quando a árvore é assim E quando não tem árvore pra colocar Eu coloco algumas cerquinhas com tocha E as vezes eu só coloco a cerquinha pra colocar também Dando uma melhoradinha na decoração da ilha A questão é, dá pra ver a casa do Manapu Dá pra ver a casa do Mano Lajota E dá pra ver a casa dos dinos Mais ou menos, tem uma plantação deles Mas se vocês olharem Com isso, eu iluminei a vila toda Fiz árvores na vila Mais duas missões foram concluídas Cada momento que passa Estamos mais próximos de terminar essa vila Realmente, uma coisa importante agora É trocar essas casas feias Por umas casas bonitas e trazer mais ardão Mas por agora, o objetivo de hoje está concluído E o seu objetivo é clicar no vídeo que tem na tela Agora, pra não perder nada